É isso aí galera, começando mais um Boletim Diário WSOP 2015, eu sou o Caio Machado, estou diretamente aqui do H2 para trazer todas as informações diretamente de Las Vegas, informações não boas, não tão boas aí, dos 7 jogadores que iniciaram o torneio, temos apenas um, a gente está lá no último nível de blind do dia, estamos acabando aqui o Campeonato Paulista, faltam 25 minutos para acabar o Campeonato Paulista e nós temos duas mesas por aqui e por lá, segundo o último report, temos quase 90 jogadores e temos um brasileiro vivo, o jogador Lucas Faute, o Di Menor está envolvido, ele que passou chip líder para este dia 5, é o único representante brasileiro, está com um stack de 750 mil fichas e os blinds agora voltam 20 mil, 40 mil, tem um pouco menos de 20 blinds aí para pilotar no seu stack, o jogador brasileiro, o último jogador brasileiro no Menevent, estava caminhando tudo muito bem no dia 3, no dia 4, só que o dia 5 desandou o caldo, logo no começo do dia tivemos a eliminação do Pirajibe, que levou para casa 40 mil dólares, ficou na posição de 207, aí logo depois o Thiago Crema acabou perdendo um flip e também foi eliminado, ficou na posição de 180 e também levou 40 mil, aí depois o Felipe Mojave Ramos, jogador conhecido aí, onde teve o Neymar na sua torcida, é isso mesmo, o Neymar saiu aqui do Brasil, foi até Las Vegas para torcer pelo Felipe Mojave, que acabou sendo eliminado na posição de 136, levou para casa 46 mil dólares, tivemos também Felipe Diffini, o chará do Felipe Mojave, o Diffini acabou na posição de 120, aí depois o Ramon Sorgato ficou com a posição de 118 e agora há pouco caiu o Yuri The Nerd Guy, jogador conhecido Yuri Martins Zivilevski, acabou aí na posição de 94 e levou para casa 55 mil dólares, então foi um dia nada bom para os brasileiros, temos apenas um representante aí caminhando, não está fácil para o dia 6, mas vamos ver se a gente consegue no último nível dar uma dobrada e levar o Brasil para o dia 6, lembrando que o ano passado o Bruno Foster foi mesa finalista do evento. Como eu disse, está rolando o Campeonato Paulista aqui, o Second Chance por ali, o Main Event aqui atrás de mim, acabando esses torneios, mas ainda por falar no Main Event da WSOP, temos jogadores conhecidos do field aí, Brian Hastings está envolvido nesta reta final, envolvidos em escândalos aí do Poker Online e também envolvido nessa reta final, ele que ganhou dois braceletes esse ano na WSOP, é um dos destaques com certeza da WSOP, além dele também temos o canadense e jogador, um dos jogadores mais experientes do mundo, Daniel Negreano também está envolvido aí, 90 left, o Negreano está lá, temos vários jogadores alemães, então eu tenho certeza que a gente vai ter pelo menos um representante da Alemanha, o que já é meio característico em mesas finais de WSOP e temos também o Justin Bonomo, que é outro jogador muito conhecido aí do field, então esses são os jogadores ainda envolvidos, temos um jogador brasileiro e esses jogadores mais conhecidos do field aí, tanto do field norte-americano como do field canadense, tem alemão, tem jogador de todo o mundo, então é isso aí, vamos ficando por aqui, utilize sempre a hashtag SP na WSOP, hashtag SP na WSOP e arroba grupo superpoker para se comunicar, o Márcio Rodrigues e o Fábio Bozo fazendo essa reta final aí de transmissão, mais de dois meses por lá para trazer todas as informações através do www.mebilisca.com, depois chegou o Vitão e encorpou o time aí com o Flávio Del Valle, o Felipe Ponsance e o Gustavo Teixeira, isso tudo no comando da Josiane Zani, então estamos chegando no final também do boletim diário WSOP 2015, mas ainda vamos ter pelo menos mais um programa e se o brasileiro for caminhando rumo à mesa final, vamos ter vários outros programas. É isso aí galera e amanhã, amanhã tem mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.